Estou mais triste nessa triste noite fria Sem esperança que ela pode para mim Minha saudade transformou-se em agonia Estou mais triste nesse triste botequim Beba comigo, companheiro de tristeza Traga seu corpo e sente-se à minha mesa Chore comigo esse franto emocional Não se envergonha de chorar perto de mim Porque a lágrima é um desabafo natural Entre dois copos e a mesa de um botequim Liberta o peito, sua amargura e da revolta Com mais um trago desse traçado de a mim Faça como eu a curto limpo a derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz Faça como eu a curto limpo a derrota Pois a vitória não pertence ao infeliz Mas uma revità não pertence ao infeliz O ilgili do mesmo tem oisin